Música Palavra do dia Posta nas tuas redes e diz Eu acredito no poder da fé Em primeiro lugar, da fé em Deus Fé nas pessoas boas Fé no trabalho suado Eu acredito no poder da união Eu acredito no poder da justiça No poder da palavra A palavra que eleva e não humilha A palavra que exalta e não diminui Da palavra que ama E não odeia Eu acredito na pequena semente Que se rega E que um dia, pelo poder da fé Vai se transformar na árvore Mais linda da natureza Toma posse em nome de Jesus Amém Música 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 Música